Começam daqui a pouco em São Paulo os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Sete vão atravessar o sambódromo hoje ainda, as outras sete amanhã. Nos enredos, homenagens às cidades, à cultura, ao futebol e à história, como mostram Fernando Rocha e Everton Monberg. Vaidade e samba são como unha e carne. E tá aí o espelho que não deixa ninguém mentir. É ele o tema da Mocidade Alegre, atual campeã do Carnaval paulistano, que transformou em desfile esse amigo de todas as horas. Eu trabalho com a minha própria imagem, então eu tenho que estar sempre consultando o espelho, senão fica ruimzão. E pra não faltar energia, a Rosa de Ouro vai se lambuzar e explicar como o cacau se transforma nessa delícia que é o chocolate. Esse aqui também derrete, mas não é mole, não. É o minério de ferro que esquenta o enredo da Vila Maria. O Carnaval paulistano vai falar ainda de conhecimento. A Imperador do Ipiranga conta a história da medicina. E a Mancha Verde dedica o desfile aos mestres de todos nós, inclusive os da bateria. E até moda de viola da samba, a Pérola Negra, buscou inspiração em Rolando Boldrin, que ajudou o Brasil a conhecer melhor a sua própria música. A Pérola Negra me abraçou. 2010, ano de Copa do Mundo. E aí o futebol entra em dose dupla na avenida. A Ginga dos Campeões embala o enredo da Vaivai, que fala sobre 80 anos de Copa e também sobre os 80 anos da própria escola. A Gaviões da Fiel leva para o sambódromo 100 anos de Corinthians. Centenário do Corinthians! A festa da Gaviões é alvinegra. E a da Leandro de Itaquera é vermelha e branca. As cores do pavilhão são também o tema da escola esse ano. A grandeza de São Paulo, essa metrópole tão cheia de ideias, se rende ao encanto de outras cidades brasileiras. Quatro das 14 escolas do grupo especial pegaram a estrada nesse Carnaval. A Império de Casa Verde vai falar de Itu, a cidade dos exageros. A gente vai estar no sambódromo, vai estar na caráter, né? Garotinho de Itu, acho que vai ser bem fácil, é só você olhar para o alto assim, se destaca, né? Ainda no interior paulista, a Águia de Ouro foi matar a sede em Ribeirão Preto, terra famosa pelo chope. A Tom Maior vai mais longe ainda e celebra os 50 anos de Brasília. As paisagens e os ritmos de São Luís do Maranhão atravessam a avenida com acadêmicos do Tucuruvi. Já a Cisnove Paulistana atravessou mesmo o oceano e criou o enredo sobre o casamento entre Brasil e Portugal. Com repertórios tão variados, os carnavalescos de São Paulo querem transformar o sambódromo em um território de todos os ritmos. E nós vamos agora ao vivo a São Paulo com o José Roberto Burnier. Como é que está o sambódromo, Burnier? Já tem samba por aí? Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Boni. Boa noite para você que está em casa. Olha, agora há pouco eu estava dando uma volta aqui pela concentração e um sambista me disse, prepare-se porque o chão vai tremer aqui no sambódromo de São Paulo. E é o que vai acontecer. Como já é tradição, quem abre o desfile é o grupo Afoxé Ilia Omnibu, que vai espalhar pela avenida os bons fluidos do carnaval. A primeira escola a desfilar é a Imperador do Ipiranga, que como você viu na reportagem de Fernando Rocha, foi vice-campeã no grupo de acesso e volta ao grupo especial contando a história da medicina. O público, aos poucos, vai ocupando os lugares aqui no Anhembi, mas isso já já vai estar tudo lotado, porque todos os ingressos foram vendidos tanto para hoje quanto para amanhã. E olha, graças a Deus, as nuvens negras que estavam aqui por cima se foram. E segundo a meteorologia, quanto mais tempo passar, menor é a possibilidade de chuva durante o desfile, que você vai acompanhar ao vivo aqui na Globo, logo depois do Globo Repórter, Boni. Vamos todos acompanhar, Boni. É bom trabalho para você. Obrigado pela participação ao vivo no JN. O Jornal Nacional está terminando aqui. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite, um bom carnaval. Um bom carnaval.